E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo maravilhoso aqui. Eu já li essa mensagem porque ele está aparecendo de novo. Que bonito, meu bem, que bonito. Ai, gente, eu estava com saudade daquele jogo. Ótimo que voltou. Voltou não, né? Ele se inscreveu. Muito obrigado mesmo. Botafogo, por onde eu fui? Então, pessoal. Silêncio, pessoal. Silêncio. É assunto secreto. Eu vou entrar para a Estranha Parapenalia Palantena. Eu vou virar um agente. Ai, saudade do caralho do que? What the fuck? Ah, tá. Eu não estava entendendo. Elite Pinguim Foice, bom trabalho. Agora você faz parte da Elite Pinguim Foice. Você recebeu um novo telefone secreto. Este é seu equipamento mais importante. Entre em ação. Oh, yeah. Está vazio. Entrei no servidor. Entrei no servidor, acho, ventilador. Que é o único que estava mais cheio. E aqui está totalmente vazio. Só tem um cara de bunda aqui. Eu quero escutar música que será aqui. Que irá estar muito alta aí pra vocês. Espero que vocês tenham. Que é uma hora de assistir. Assim, será ouvir o ruído do meu microfone. Então, onde será que eu ir? Vou jogar defensor do sistema lá. Acho que eu lembro, não sei. Eu já vim 2016, última vez. Vamos treinamento. Eu quero lembrar, hein? O melhor treinamento. Tá, tá. Calma. Olá, gente. Bem-vindo à nossa. Sua missão é simples. Construa canhãs para destruir robôs inimigos. No lado superior esquerdo da sua tela. Estão seus canhãs e suas peças. Overlay atira rápido. O amarelo é de longo a causa. Salto errado. O roxo é lento, porém poderoso. As peças são utilizadas para turbinar os seus canhões. Para construir um canhão, clique nele e depois clique onde você quer colocá-lo. Observe. Você só pode construir canhões aos quadrados luminosos. Você precisa de energia para construir canhões. Para ganhar energia, você precisa destruir robôs. Quando os robôs inimigos estão aproximando-se, eles aparecerão primeiro no seu respirador. Há três tipos de robôs inimigos. Robô vermelho ataca empanando. Robôs amarelo movam-se rapidamente. E robôs roxo fazem um grande estrago. 기 para construir canhão. E para construir canhões de canhões de canhões de canhões de canhões. Já começa a construir. Nossa... Este daqui é só o Garrowing. Dr. Garrowing. Então é assim que eu coleto Melhorar esse canhão aqui As vezes quando você destrói um comandante Acho que é o bastante Lembre-se Em uma emergência você não apenas estará sozinho Dote Com certeza estaremos aqui para protegê-lo Pronto para entrar em ação Experimente os programas de treinamento de Alíptia Diretoria Lembre-se Uma emergência Pode ocorrer a qualquer momento Era essa bosta? Apenas isso? Moeda recebida Zero Legal Porque eu saí Vamos agora aqui em avançado Escolha nível Robôs inimigos estão atacando o servidor da EPC Mas quem está por trás disso? Nível de dificuldade 38 de 100 Oh não, oh não, mil vezes não Aqui é o rock Tá, vamos colocar um aqui Outro aqui Outro aqui O vermelho aqui Caralho, a Maira demora Sobrou um para o vermelho Ah, já tem aqui Cara do foguete Hum, acho que de besteira Ele felizmente Eu deixei estampar uns giros no laboratório do gay Até gay de gallery Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Como que fossem suspiros Ah, sério Você me solta? Vou comprar mais um aqui Vou deixar aqui Vou colocar mais amarelo aqui Mais uma amarelo Um vermelho Mais vermelho Eu consegui É fácil, é fácil Atacar EPC De ela dar arquivos importantes Eles devem estar atrás das minhas receitas de bacaiá Nossa, estou errando Isso não é nada bom Eu estou detectando Um centena de robôs vermelhos Construa canhões vermelhos São sua melhor opção Não, vermelho é uma espada Destruir, destruir, destruir Ah, boba, já parou Eu entendi um bobo Não, o amarelo está ótimo Eu vou juntar aqui Para comprar um robo Pronto Pronto Vou colocar aqui Nesse momento É fácil Bom trabalho, agentes Ainda estamos com alerta total Estou detectando mais inimigos Atacar os servidores da EPC Operação Spam O Nini Laranja disse Ah, eu odeio Spam O que a gente sou detectando Miracos Nossa, você fala muito rápido Caralho Eu não sei nem ler Eu não sei Ai, que bom Você vou parar de ler Eu não sei 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 Eu vou parar de ler Não, 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 por favor, iupa, atacar sistema, atacar sistema, o inimigo roxo disse com a expressão facial de bravo, ops, acho que não, mas, em, em, historias tem abordores da aspep, irina conexões, oh yeah! Le인지, arrepurado, at picksei o que fazer era, no final em sinais os que ossteris são único, Muito fácil, muito fácil! Olha que agora ficou monstro! Meu Deus! Ó! Círculo, o círculo da morte! Olha o tamanho do círculo! Fica monstro aí, vai! Lá não vem! Olha, são os porcos de espinho aqui, ó! Olha! Eles vão morrer! Ganhamos! Bom trabalho! Esses espíritos não vão nos incomodar por um bom tempo! Porra, essa foi por pouco! Você precisa ter mais cuidado! Fale-me! Até que eu já não consegui sufrir! De agora em diante, apenas quero pensar em brigadeiro e círculo! Põe-me! Perfeitamente! Vira no sistema selo, selo colecionado! Não trabalha ali! Você destruiu todas as vossas inimigas! O sistema da época está sendo restituído! Por uns sete minutos! Eu vou tentar conversar com o pessoal! Eu estou pelado ainda! Ótimo! Oi, pessoal! Nossa, por que o quê? Nossa, eu estou escrevendo o quê? O pessoal aqui é muito ruim! Viu? Está imensitado! O pessoal! 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 Quero não morar com o mundo... Talvez... Capitão, qual é a situação? Nossa, chato, vamos embora. Vamos ver aqui o equipamento. Meu primeiro Zinter, foi da FPT. Finalmente... O cara é uma roupa, mano. Não me lembro que eu sei ficar para o lado. Olha isso do bocadinho. É incrível isso. Sério. Eu preciso pagar por uma finatura. É maravilhoso. O quê? Você não tem medalhas suficientes para receber esse... Ah, tá. Aqui eu não posso. Só que eu não tenho medalhas suficientes, né? Só que eu preciso conquistar medalhas para poder ganhar esse item. Só que eu não ganho assim. Essa é legal. Tô pronto. Eu não ganhei boa nenhuma. WTF? Eu não entendi. Missões da ASP. Atuais. O caso dos poços desaparecidos. A missão secreta de... O caso das moedas desaparecidos. O caso das moedas desaparecidos. Informação. Clica na lista esquerda para... O Furio é uma missão. Não, eu não quero fazer isso agora. Até como é que eu saio? Eu não vou fazer isso agora. Vamos agora... Deixa eu ver se eu tenho uma bola aqui. Oh... Nossa, eu sou muito gorda. Olha a cara de retard da cara de feixe. Agora sim... Comecei a jogar esse jogo antes. O que é isso? Você achou o capacete de mineiro para colocar no seu lugar aqui? O que é isso? Como assim eu encontrei? E tem uma seta apontando para o capacete. Entendeu? Por que? Tchau. Tchau.